Pode ter sido um assunto bobo, mas é que eu pensei assim, não, eu vou fazer um vídeo e vou conversar com o pessoal assim, sabe, de boa, porque as pessoas me perguntam muito, muito, muito mesmo, ó, saí do foco, ó, as pessoas me perguntam muito mesmo o que que eu uso no Sirius que aparece, né, um pouco mais grande, daí eu pensei assim, não, eu preciso dividir aí essa informação pessoal. Olá, gorias e gorizes, tudo bem? Um dos campeões de pedidos, de vídeos que eu recebo é pra falar sobre meus cílios. Então as pessoas perguntam se eu uso cílios postiço ou se eu fiz alongamento de cílios, se eu coloquei um pouquinho de cílios no final aqui do olho porque aparece um pouco maior, qual é a máscara que eu uso, o que que eu faço que meus cílios no vídeo ele aparece um pouco maior e às vezes nas fotos também. Então eu resolvi contar pra vocês, compartilhar, um segredinho, coisa boba, mas é uma coisa que eu acho que eu nunca falei em vídeo porque algumas pessoas recebem de uma maneira diferente. Quem convive comigo diariamente e tal também não entende muito, mas vê isso acontecer e aí fica, sabe, meio assim, intrigado por que que ocorre isso comigo. O que que acontece? Depois que passou aquela época do Rakuten e tal eu fiquei com algumas sequelas, digamos assim, não sequelas graves, sabe, mas tipo a pele muito oleosa, enfim. E aí gente, os meus cílios eles também tiveram uma reação e que vem até hoje, que assim ó, a cada três meses ou a cada quatro meses, eu preciso aparar os meus cílios. É verdade, parece mentira, parece brincadeira, mas não é. Eu tenho uma tesourinha e aí eu preciso aparar os meus cílios. Por que isso? Porque os meus cílios eles crescem, sabe, eles vão crescendo. Claro que não é aquele crescimento que nem um, né, um fio de cabelo, assim, um negócio que vai crescer vai ficar desse tamanho. Mas eles vão crescendo assim aos poucos e aí encosta aqui nessa parte da sobrancelha aqui na frente que é mais pra baixo, né, fica mais pertinho do olho, não encosta aqui, não é, né. Quem me olha assim, cara a cara, se eu não aparo os cílios e como eu gosto de usar muita máscara de cílios, eu sempre gostei, então o meu olho fica muito estranho, fica feio. Eu já tenho um olho grande e os cílios ficam um negócio horrível. Então eu aparo. Aí como eu preciso aparar, então o que que eu faço? Eu sempre corto essa parte aqui do olho mais pra baixo e deixo essa parte mais alongada. Então é por isso que dá esse efeito. É exatamente isso que acontece comigo. E isso começou a acontecer depois da época do Rakuten. Claro que eu falei com a minha médica várias vezes e tal, e tá tudo certo, não tem nada. Nunca precisei usar aqueles colírios, é, é, pilocarpina, acho que fala, não sei como é que é. Porque aquilo faz crescer os cílios, enfim. Não sei se é verdade, mas eu nunca precisei usar, né, minha médica me perguntou a respeito disso, então acho que deve ser verdade. E, mas eu nunca usei, graças a Deus eu nunca precisei. Então isso é uma coisa que acontece, sabe? Aí a cada três ou quatro meses eu preciso dar uma paradinha. Mas é claro, é uma paradinha mínima. Coisa mínima que cresce, mas os cílios crescem. Eles caem pouco porque eu usei um produtinho da Bichy há muito tempo que deixou eles fortes. Então o meu cílio cai super pouco. Bem legal. Mas esse negócio aí de crescer acontece. Aí, como eu uso muita máscara de cílios, claro que o cílio fica um pouco maior. E eu passo várias camadas, como eu já fiz vídeo aqui, né, no canal. E o jeito que eu passo a máscara de cílios hoje é o jeito que eu sempre passei. A máscara que eu uso hoje em dia, há meses eu venho usando, é essa aqui da Natura. Eu uso só ela mesma, passo várias camadas, deixo secar. Aí eu venho por cima dos cílios e passo mais um pouquinho e tá pronto. Então, é segredo revelado dos meus cílios. É isso que acontece. Não sei porquê, não sei como que acontece. Mas sempre foi assim desde quando eu fiz o meu tratamento com o Rokutan. Um beijo pra vocês. Muito obrigada mesmo pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.